O Senhor mandou um anjo para me avisar, para me entregar e também que ele fique aqui ao meu lado. O Senhor mandou um anjo para me ajudar, para não deixar ninguém citar. Bem, quem me disseram que eu sou a cadeira especial para todos? E nem você? Eu sou a presidente multinacional. E você quem é? Não me interessa quem eu sou. O que interessa é que eu estou aqui para me matar essa cadeira. E não vai ser você quem vai citar. E quem já se viu falar assim, já presidente multinacional? Ou não está acordando. Será que essa cadeira é para ela? Mas como vê, eu vou segurar, vou abrir até quando o ciante mais chega. Olha só, uma cadeira. Com certeza é para mim. Sou uma mulher que me recebeu. Oh, senhora, sinto muito de decepcionar. Mas a cadeira não é para você. E por um acaso, você sabe com quem está falando. É, com essa farda. Com essa bonha. É um tenente. Não, senhora, uma general. Por isso, eu estou lhe dizendo que com certeza esta cadeira é para mim. Eu sei bem o quanto ela me custou. As pessoas que me humilharam, tiraram do meu caminho. E agora vem você dizendo que não é para mim. Você não me conhece. Não me conheço, mas também não vai ter que me conhecer, senhora general. Mas nessa cadeira, a senhora não vai sentar, porque esta cadeira é com uma pessoa muito, mas muito, mas muito especial. Glória a Deus! Nossa, que pessoa arrogante. Vou pegar todo o histórico dela para ela saber quem realmente sou. Quem já se viu de me proibir de sentar onde eu quero. Pode ir embora. Porque esta cadeira não é para qualquer um. Se o anjo teve o poderinho dessa cadeira, nossa, por quê? E para me alentar, mongeiro? Posso me sentar? Claro que não, mas eu. Eu tenho muito dinheiro. E gostei muito dela. Quem for para me deixar sentar nesta cadeira? Eu tenho muito dinheiro. Sim. Mas essa cadeira não é para você. O seu dinheiro não vai comprar o valor que essa cadeira tem. E o seu dinheiro não pode chegar para ela. Então, eu sinto muito. Você não vai sentar e essa cadeira não está vendada. Não, eu tenho. Ah, senhora. Sim. A senhora disse que eu tenho muito dinheiro. Tem. Vamos fazer uma coisa. Compre esse prédio. E dá-lhe presente ao meu pastor. Ah, meu pastor. Eu disse que ele montava alcalete. E dá um prédio. E você vai querer mandar o meu dinheiro. Me compro. Nesta aula é por quatro. Mas nós não vamos comprar a cadeira. Mas é dessa. É nada. Então. Tem homem da força, mas tem que ir. Olha, uma cadeira. Depois de tantas horas de trabalho, eu estava mesmo precisando de uma cadeira. Nossa, eu nem acredito que eu mereço tanta honra. A senhora? Sim. Não é para você essa cadeira? Não, é para mim? Não, senhora. E quem é a senhora? Eu? Eu sou a doutora Dona Albuquerque. A senhora não me conhece. Eu trabalho num dos melhores hospitais de verdade. A senhora não pode falar o meu nome. Eu não acredito nisso. Não acredita? A coisa nunca ouvir. E não me interessa quem a senhora é. Pode ser doutora. Pode ser o que for. Mas essa cadeira não é para você sentar. E é para quem? Essa cadeira é para uma pessoa muito especial. E eu não sou especial. Então deixa só você ficar doendo. Para ver se eu vou cuidar de você ou não. Doutora, quando eu ficar doente, a gente vê. Mas agora eu vou tomar com essa cadeira e você não senta. Doutora. Vamos lá. Você que faz isso. Ei, depresa. Essa cadeira do doutor não vai ser qualquer um que senta nela. Uma cadeira muito bonita. Pode sentar nela. Calma. Quem é você? Eu? Eu sou advogada. Eu preciso me sentar nesta cadeira. Mas eu acho que essa cadeira não é para você. Porque o anjo me trouxe e diz que essa cadeira é uma pessoa especial. E eu acho que não é a senhora. Por que não para mim? Eu sou advogada. Nunca perdi nenhum processo. E não comecei a ver se o momento que você está numa cadeira tão especial. Realmente, a senhora falou certo. Essa cadeira é uma pessoa especial. O oposto da senhora. Mas nessa cadeira, a senhora não senta? Você não tem medo do que eu possa fazer contra você? Pois conheço pessoas com poderes executivos. Que podem acabar com a sua vida e com a sua carreira. Pode até acabar. E processe. Mas depois que eu entregar esta cadeira. Porque não é você que vai sentar nela. Olha isso aí. Meu Deus. Quantas pessoas querem sentar nesta cadeira. Ela traz uma lenteza. É linda. Mas ninguém sabe o preço. De sentar nesta cadeira. Quantos e quantas noites estão sem dormir. Porque não pode. Porque a cadeira está guardada. E eu espero logo que esse anjo venha a buscar. Porque grande é a responsabilidade. Nossa. Vi que você criou muito nesta cadeira. Parabéns. E significado pela cadeira. Para o mundo denominado. E sabe para quem esta cadeira? Para o nosso pastor presidente. Seguindo em nome. Amém. Amém. E significado pela cadeira. Glória a Deus. Amém. Aleluia. 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 É achar bonito Mas sentar nessa cadeira É uma questão de honra É uma dada Uma dada cordeza que ele quer Muitos sentam Mas não sabem o significado Que é levar um homem de pastor O que muitos não sabem Essa cadeira pode levar Até uma força espiritual Pode levar até um homem ao inferno Sentar nessa cadeira É honra É respeito É ser, é amar, é cuidar Cuidar de vidas O carro geralmente Precisa de combustível Para ele andar E o combustível Ele não anda E o Senhor Tem sido nosso combustível O Senhor Tem sido combustível desse ministério Tem incentivado Muitas vidas a andar pra frente Essa é a nossa Luminagem Do nosso Geograal Rosa do Salão Receba essa lembrança Em nome do Geograal Vamos dar uma salva de palmas Senta aí, pastor Senta aí, pastor Não sabe Na cadeira de uma Senta aí Obrigado.